Em 2 de abril, é comemorado o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Para marcar a data, a escola professor Jairo Grossi promoveu um intervalo diferente com seus alunos que estão no espectro autista. Os meninos do terceiro ano, nessa conclusão da educação básica, são muito sensíveis a todos esses temas que são contemporâneos, essas datas que os fazem pensar sobre o futuro mesmo da humanidade. A gente tem a disciplina Projeto de Vida e surgiu essa ideia deles estarem aqui hoje para homenagear o colega de sala e todos os outros colegas autistas silenciados de alguma forma. Jairo Grossi se preocupa com essa inclusão e a gente quer colocar em evidência hoje essa sensibilidade dos meninos e convidar as pessoas que se coloquem junto nessa luta também, porque respeitar o diferente é muito importante. De acordo com a psicóloga da escola, Aline Barbosa, a informação sobre o tema ajuda a entender as particularidades das pessoas e atender melhor cada realidade. Falar do autismo é acolher para poder entender todos os processos. Cada um tem a sua particularidade. Dentro desses processos, nós temos os autistas que precisam de suporte, outros que não. E dentro dessas neurodiversidades, a gente aprende um pouquinho com cada um e faz com que eles sejam incluídos na nossa escola. Durante a atividade, os alunos compartilharam um lanche especial e manifestaram seu afeto pelo colega que inspirou o evento. Essa iniciativa a gente teve para poder homenagear um amigo nosso de turma, o Lucas, que por mais que às vezes tenha aquela dificuldade para poder lidar com as situações ou outras, a gente fez isso para poder mostrar que a gente está presente, que a gente se importa com ele. A gente recebeu ele de braços abertos, mas sem saber muita coisa. E a gente, desde que ele chegou, tem aprendido muito. Creio que todos têm crescido muito, tanto como pessoas, tanto também como lidar com eles. E eu acho que é muito válido e muito bom para nós. Foi muito bom, fiquei muito feliz e esse dia é muito inspirante para mim, me representa muito. Eu sou autista de suporte nível 1 e às vezes é uma dificuldade de interagir ou ter medo de conversar, mas eles me acolhem muito, são muito gente boa e eu penso que se eu fazer tudo direitinho, eu tenho títulos para ser uma boa pessoa na vida.